Música Música Novamente juntos no programa Vida a Lei da Vida Hoje nós contamos com A nossa Dulce Helena Que fará parte da equipe Do Centro Espírita União No programa Vida a Lei da Vida E o tema hoje É tentação e prazer Que bom Hoje nós estarmos juntos Com uma equipe e uma pessoa nova Estreando Isso, isso mesmo Gisela, certas coisas nos dão prazer E ao mesmo tempo Nos fazem mal Conscientemente Por que recorremos a elas então? Olha, o pior é que nós sabemos Que faz mal Sabemos Porque uma coisa é errada Dona Nena Uma coisa é errada Com a ignorância De que aquilo vai fazer mal Mas quase sempre Nós sabemos aquilo Que nos faz mal Mas nós somos fracos A questão é essa Nós somos fracos Nós sentimos necessidades De coisas materiais Porque isso diz respeito A nossa categoria espiritual As nossas imperfeições Nós ainda precisamos De coisas materiais E todos os prazeres Que nós enxergamos No momento São na maior parte Deles prazeres materiais A gente não está pensando Em prazer espiritual Não, mas você fala Que muito entendida Nos prazeres Ah, eu gosto de muita coisa Prazeres da mesa Por exemplo Eu vou falar Só parando por aí Mas a gente tem vontade Tem A gente brinca De comer mais Que comida é gostosa Dona Nena Tem colegas que falam Que o nosso lar Não deve ser um lugar Muito bom Porque ela não tem quindim Então a gente realmente Tem vontade dessas coisas Mesmo sabendo Que a gente não precisaria disso E às vezes no excesso Faz a gente até Ficar numa situação De saúde difícil Helena, as tentações E a busca Pelos prazeres materiais Estão relacionados A classe A escolaridade A opção religiosa Ao quê? Porque nós vemos Até que Até os religiosos Jesus falava muito Sobre os prazeres Mas os religiosos Hoje Do nosso século Parece que modificam Suas necessidades também Com certeza Então Independente da escolaridade Do nível social Se tem dinheiro Ou não tem As tentações Os prazeres Ele vem de dentro Da pessoa A gente Às vezes Vê pessoas Assim Com aquela fartura E que sabe Seguir Mais ou menos Dentro de um esquema Sendo que aquele Que não Não tem nada Ele gasta O que não tem Pra que esse prazer Desse A compra Exato Coisas inúteis Exatamente E aí A gente vai pensar O seguinte De onde vem? É de dentro De cada um Seres imortais Que somos Cada vez Vamos nos aperfeiçoando E ainda estamos Naquela coisa Do instinto O instinto Aqui é mais Arraigado Outras horas Vão nos melhorando Então escolaridade Nível social Não tem nada a ver É de cada um mesmo E quais são Nossas vulnerabilidades Enquanto encarnados Porque sabe Ela falando agora Sobre isto Prazer De muitas vezes Me lembrou Certa reunião No centro Espírito União Conversando com Espíritos desencarnados Foi tão curioso De ele comentar No grupo Que estava em tratamento Que ele gostava De adquirir De buscar Coisas Até inúteis Numa chácara Pra depois Repartir Doar Porque ele não gostava Daquilo que ele pegava Praticamente O que não era dele Ele não Tinha prazer Pra adquirir Pra comer Mas dava Jogava Então dona Liana Nós somos vulneráveis A partir do momento Que a gente Assume um corpo Pra desenvolver Uma existência Que é necessária Com tarefas E tudo mais Jesus alertava Pra isso Uma coisa é a gente No plano espiritual E a outra coisa É a gente Num corpo físico Mas aquele continuava Adquirindo coisas Que não eram dele Que não eram Que devia respeitar Quer dizer Se apropriando Desapropriando Ele se apropriando Daquilo que não é dele Ele estava cometendo Um crime Ele comentava Que pegava repolhos Mas não gostava De repolhos Se ele Dona Liana Também existe O julgamento De Deus Você comete Um crime Em situações Diferentes Também tem penalidades Ou acertos diferentes Até diferentes Mas agora Esse prazer Que ele tinha Era um falso Uma falsa alegria Uma falsa Uma falsa caridade Você lembrou bem É uma falsa alegria Até a alegria De adquirir Uma coisa Que não era dele É de se apropriar Porque se ele fosse Contar Tudo bem Ele foi lá E retungou E falando em vulnerabilidade Eu acho que também Nós somos vulneráveis Quando nós não percebemos Que nós somos vulneráveis Aí está o perigo Também Isso é um assunto Obsessivo Porque por exemplo As tentações Tem origem no que? Elas podem ter Um componente Obsessivo Como esse Por exemplo Por que ia adquirir Se ele não gostava E nem precisava De reposso? Com certeza Eu trago a inferioridade Dentro de mim Então eu tenho O vínculo A afinidade Com aqueles Não é que assim Eles chegam E impõem alguma coisa Não É a afinidade O mesmo vínculo Então tem sim Um vínculo Assim Obsessivo Por exemplo Na corrupção A pessoa é muito rica Aonde ela vai gastar Tanto dinheiro? Nem tem o que gastar Nós ouvimos que precisava Fazer um muro Um apartamento Para pôr tanto dinheiro Porque não tinha condição De gastar É a mesma história Do repolho Só que muda o nível É a mesma coisa Do repolho É isso Só que num nível Muito maior É o nível aí Não era repolho Era dinheiro Precisava alugar Um apartamento Para guardar dinheiro Não pode gastar Tanto dinheiro Zona Arena A senhora colocou Na questão da obsessão É importante a gente lembrar E também os espíritos Que se aproveitam Dessas nossas tendências Que são espíritos Às vezes vampirizadores Um grau tão elevado De obsessão Que eles vão Se aproveitar Do nosso veículo físico Para satisfazerem As suas necessidades Desses prazeres Aos quais nós nos ligamos Por exemplo A queda de uma tentação Ou desfrute do prazer Segue sempre A uma fase De quê? De tristeza De depressão De arrependimento Então No fundo Dona Nena Nós sabemos O que é certo O que é errado Não é quem No fundo No fundo Lá no fundo A pessoa sabe Ou pelo menos Quando ela está começando Um processo De uma dependência E tudo Ela está sabendo Às vezes Ela tem a curiosidade De experimentar Ou de tentar Enfim Exagerar Não é? Mas ali no fundo No fundo Às vezes Quando ela se satisfaz Um prazer É o momento Que ela está satisfazendo E depois Agora Exatamente Lucelena Nós estamos na época Do carnaval Muita gente O condena Ele paga também Um preço A alça Outros Enaltecem Como parte Da nossa cultura Sem dúvida Faz parte De uma cultura Muitas vezes Até histórica Ele é condenado Pelos abusos De sexo De vício De droga Que lhe são relacionados Esses abusos Só ocorrem Nessa época E só com Estas pessoas Não Abuso Pode acontecer Em qualquer A gente A gente sabe Dos abusos Que se tem No dia a dia Ou no final de semana Em outras épocas O que acontece No carnaval É que é uma festa Que o pessoal Extravasa Também porque A mídia Incentiva isso Porque vende mais bebida Porque Ele promove É uma indústria Riquíssima Que está ganhando Que está lucrando Então se vê esse carnaval É que não é interessante Muitas vezes Para a família Que a gente vê Mas tem aqueles carnavals Também do interior Que a gente vê as marchinhas Você vê o avô Com os netinhos ali Então é uma coisa saudável Gostosa Alegre É saudável Mas a gente vê esse lado Da indústria Do comércio Que se aproveita Do carnaval E que imagem triste O Brasil está exportando Exportando isso De carnaval Não é? Porque Exatamente Nós estamos trazendo Muito turismo Muita gente de fora Mas que imagem Perniciosa Porque veja Gisela É um culto A sensualidade É exclusivo Dessa época Não é Mas parece Que o pessoal de fora Diz no Brasil pode No carnaval pode Então dona Nena Mas essas pessoas Que vêm Em busca da sensualidade Aqui nossa Que é muito ligada Ao clima tropical A nossa história E tudo Essas pessoas Lá nos países deles Elas também Devem praticar Também Esses tipos de abusos De outras formas De outras festas De outras formas Exatamente Com outros ingredientes É lógico Não é? Então Essas pessoas O problema Não está no carnaval Em si Mas nas pessoas E na forma Como elas brincam Elas comemoram Agora o que a gente sabe Existe uma evolução histórica No carnaval Quem é mais antigo Lembra como é que era o carnaval Não tinha essa sensualidade Esse culto ao corpo Particularmente o feminino As propagandas Subliminares Que existem Incentivando Até o consumo De bebida E tudo mais Aqueles carnavais Hoje Ela estava falando Dos carnavais Do interior Eles continuam A gente que é do interior Sabe Que é muito gostoso Eu até não gosto De carnaval De amontoado De gente Mas a gente vai E vê uma coisa simples É assim Ser despojada Não é natural Uma brincadeira Realmente Mas a gente vê Dona Nena A história As estatísticas Mostram Que a partir do momento Que esse carnaval Começou a ser Comercial 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 Porque se investe Nesta festa Exato Aí tudo bem E o que aconteceu Começou a tirar O interesse das pessoas Tanto que estatística Por exemplo Que foi feita em 2000 Acho que 2004 Por aí Mostrou que a maioria Dos brasileiros Não gosta do carnaval Dessa forma Como está se mostrando Então as pessoas Desligam a televisão A maioria cai A audiência Das emissoras Que transmitem E tudo mais Mas é Porque até existem Outras formas Da gente se divertir No carnaval E não da forma Que eles querem Que a gente curta Vamos a um breve intervalo E voltamos em seguida O programa Vida Além da Vida Tem o apoio cultural Da Livraria Espírita União Adquira estas e outras Importantes obras Na Livraria Espírita União Sempre as melhores Publicações espíritas Do país Livros de todas As editoras espíritas Descontos especiais Para centros espíritas Associações Livrarias E clubes de livros Livraria Espírita União Avenida Rangel Pestana 233 Ao lado da estação Cé do metrô Voltamos com Vida Além da Vida Hoje com a equipe Do Centro Espírita União Gisela e Lúcia Helena Agora por sua vez Um esclarecimento A informação Em busca Religiosidade Por exemplo Eles acham Discutiu esse caráter Do festival Do carnaval É preciso Fazer retiro Se afastar dele Porque se é religioso Não Porque O que a gente Carrega dentro Da gente É Pode ser no retiro E eu estou pensando Coisas piores Não é Mas não é Dona Nena Sem dúvida Não é Eu posso estar dentro Do carnaval Lá e assim Estar super bem A gente pode lembrar Bem aquele filme Do Chico Que eu acho Bem interessante Para a gente ilustrar aqui Que alguém leva ele Ao prostíbulo A idoneidade A moral Do Chico Depois vão ver Ele está lá Fazendo uma prece Doutrina Ele não negocia Exatamente Ele não negocia Mas a moralidade Dele dentro Do prostíbulo Ele foi lá Para consolar Ele via aquelas mulheres Com outro olhar Então a gente vê Que é o que a pessoa é Mas você lê Tem uma coisa também Isso está até No evangelho segundo o espiritismo Nós somos cidadãos do mundo Sim Nós temos que conviver E aprender A nos mantermos retos Em situações Que nos chamem a não ser Porque por exemplo Quando hoje Eu sou do carnaval Eu tenho Por exemplo A paulista Aquilo que ele chamava Um corso Com os carros conversíveis abertos Se descia na rua Se dançava Abraçado Com desconhecidos Eram pessoas Que conviviam O carro que ia atrás O carro que ia na frente Jogava-se confetes Alegria Como você falou Agora Aquele carnaval Quem vai ver Por exemplo Aqueles desfiles Que é cultura também E que poderia ser estimulado Sem aquela nudez Sem toda aquela propaganda De sexo É bonito É cultural Sexo e bebida Dona Nena Que é uma tristeza Então dizer Não, mas vamos abolir o carnaval Não é tirar o carnaval brasileiro Porque essa parte cultural Que o Brasil também poderia exportar Mas melhor Com certeza Não com essa deficiência de moral Não é válido Vocês não acham? Dona Nena É que desmerece Diminui o Brasil Diminui Como se fosse só isso Só isso O carnaval A gente tem muito mais que isso Muito mais Agora A corrupção tem sido apontada Como o mal do nosso tempo Porque as pessoas que têm acesso ao poder econômico Político ou não São fortemente tentadas a se corromper Vamos acrescentar o religioso Não sei se a pergunta é para a Lucelena Vamos acrescentar o religioso aí Não é? Porque a corrupção está em todos os campos Todos os Olha E todos os países também Nunca Jesus foi tão comercializado É verdade Nós poderíamos dizer comercializado Porque o nome de Jesus hoje dá dinheiro Dona Nena Voltaram os vendilhões do templo Os vendilhões do templo Nós temos de voltar No século Estamos vendo Agora São institucionadas Então É isso que a gente diz Também na parte política É institucionada Então ela está Nós estamos correndo Dona Nena A corrupção deve dar muito prazer às pessoas A senhora estava falando no começo A pessoa tem tanto dinheiro Que não sabe nem o que fazer Com ele Não sabe E ainda continua Roubando, roubando, roubando E tem situações piores Que lavagem de dinheiro e tal Mas deve dar prazer Para essas pessoas O ter E ter Tipo aquela imagem do tio Patinhas Dentro da caixa forte Que toma banho de moedas Com as moedinhas Mas eu acho que assim Não é só o poder e o dinheiro Porque quem é corruptível Onde ele estiver Ele pode estar ali dentro De uma comunidade Vivendo uma vida Assim, miserável Ele vai corromper Não é o poder Talvez o poder De possibilidades Facilidades Ele corrupe quem já é corruptível Isso, exatamente Esses prazeres Talvez seja o objetivo Porque dona Helena As pessoas querem poder É difícil encontrar Alguém que não queira poder Em algum campo A gente tem que ser melhor Em alguma coisa Não é? E a gente quer se promover Isso é natural É importante Porque promove o progresso Da humanidade também Sim Nós estamos num momento Tão complicado Que está a coisa meio equilibrada O bom O bem e o mal Não é? Está assim Claro que nós vamos sair melhores Dessa crise Mas a gente não sabe Quando é que ela vai acabar Não é? Porque é uma atrás da outra Crise Subcrise Mas essa questão da corrupção Arraigada Incrustada no espírito humano É uma coisa que a gente vai Aos pouquinhos compreendendo Hoje a gente já fica indignado Mas até pouco tempo atrás A gente não só aceitava Como participava Muitas vezes nós falamos Por exemplo Do meio de comunicação Hoje nós estamos tão bem informados E vendo estas notícias e tudo Não é uma maneira de nos educarmos A não errar tanto pelo prazer A gente vai ser cobrado por isso Com certeza Mas tem que cobrar Mas por exemplo Quando você falou O incentivo ao gasto Na parte econômica Que dá prazer Hoje quando nós vemos Na comunicação Que aqueles que desfrutaram do prazer Tanto lesando o próximo Hoje não podem mais sentir prazer Porque estão penalizados Então não será também Uma boa lição Pra não errarmos tanto É, vamos aprendendo É, aí dona Nena Nessa questão Faz parte A gente aprende com os erros Faz parte desse aprendizado doloroso 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 Falando por exemplo De tentações Esses tipos de tentações Que nós nos deixamos cair Porque nós estamos falando agora No grande Ah sim E os menores Até as crianças Isso Quais são esses pequenos Que nós poderíamos agora Podar? Ó A mesa Como você falou Coisas pequenas Falar da vida alheia Que a gente assim A gente E é perigoso isso Porque às vezes A gente Falando A gente pode causar Uma confusão Essa mania Da gente olhar E julgar E a gente tem que pensar Que a gente não está só falando Mas a gente está irradiando Quantas vezes Essa coisa de postura A gente está com aquela postura Com aquela carinha de santo Mas a gente está irradiando Está passando coisas horríveis Para as pessoas E falando mal E... A tentação por exemplo Do celular Nossa Que a gente vai vendo Que as pessoas Vão deixando de fazer Coisas importantes Que é olhar Conversar Ter aquela convivência Em família Porque você olha E está todo mundo ali Viver a vida Recebendo lixo Dentro de casa Porque certas coisas Que a gente recebe Você fala Não é Não é possível Não é Então assim E é uma tentação Tanto que o papo Até reprimiu Até na hora da mista Ele vê bispos dele Falando ao celular Isso é uma tentação Realmente Dona Helena Tem uma tentação Que eu acho que agora Nesses momentos De crise de emprego Deve estar rolando Muito por aí Nas empresas E tudo Num ambiente de trabalho Num ambiente profissional Aquelas tentações De subir de cargo De querer um cargo Acima O que as pessoas Não fazem Para subir de posto Ou para se manter No emprego Às vezes se prostituem De várias formas Existem formas Várias de prostituição Tudo isso Faz parte das tentações Também Olha A gente tem tantas Que nem imagina Não é só a mesa O sexo político Não é É muita coisa No dia a dia Desde pequenininha Nós estamos assim Olha No Pai Nosso Nós lembrando Da oração dominical Ele fala Não nos deixei Cair em tentação Será que não era bom Escrever no celular Essa frase? Eu acho O que vocês acham Da ideia? Em vez de pôr Às vezes Fotografias Até de mulher No desto Tudo isso Não nos deixeis Cair em tentação Aí apertava o botão Saiu a frase Aí as pessoas vão pensar O que vocês acham Da ideia? Que a tentação É a tentação Que vem de fora Exatamente Vamos fazer uma campanha Assim Até lá dentro Do centro Dona Nenada Nós não podemos Ser muito moralistas Curitanos Vamos ser realistas O que se combate É o exagero Que nós temos necessidade Começamos o programa Dizendo Que nós ainda temos necessidade Se a sociedade humana Conseguir conter Um pouco Desses impulsos Que a gente tem Para diminuir Até a exploração Do planeta Que está Já passou dos limites Aliás Não é? Os prazeres da mesa A vaidade A roupa Tudo esse prazer De sair Comprar Desembestadamente Coisas Que a gente Às vezes nem usa Então se a gente Conseguir mudar Um pouquinho No celular Infelizmente Não é o celular Que está fazendo Mal as pessoas É a pessoa Que é assim Porque se ela não está ali Ela está com a mente Ali ligada Naquelas ideias Que ela está pondo ali O celular Revela a pessoa Mas o celular É um prazer Da comunicação É um prazer É um prazer Então que tal Não nos deixeis Cair em tentação Vamos diminuir As nossas tentações De hoje A gente vai conseguir O objetivo Então isso É lutar Contra uma tentação Que significa Que temos em nós No nosso lado Consciente Quando nós resistimos A isso Nós estamos avançando Dona Quando nós percebemos Já é um grande avanço Então isso já é Já percebi Isso me incomplou O problema é perceber É Mas é aquele O autoconhecimento A gente às vezes Fica muito na internet Às vezes fica falando Uma pessoa Porque isso Distrai a nossa A nossa atenção Para o nosso vazio interior A gente não quer ver o que tem Para os problemas Porque olha A fofoca também É uma pessoa Sim Até quando a gente foca A gente vai começar A perceber que precisa Muita mudança Muita mudança Muita Nós brincamos agora Com o fato de tentação E nós estamos tentados Ao prazer Desde que nos levantamos Até que nos deitamos É verdade E durante o sono também Então durante o sono Nós somos tentados No mundo espiritual É realmente Um desafio Não é um desafio Para todos nós É, mas a gente tem que vencer Esse desafio Não é Bruna? No mundo espiritual É, mas a gente tem que vencer Não é um desafio Mas é um desafio É, mas vai ser